Música Ué, vai abrir Já tá roubando Nossa A psiqueira fazer três Agora a outra amiga vai chamar Música 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 Tá no ódio Tá no ódio Todo mundo acertando os pneus Até eu, você viu? Caralho, fogoção foi tanta Ah, naquele esquema Só bate quem anda, né? É, verdade Eu não Tá muito duro a frente do carro Tá, mano Você vê, qualquer coisinha Mas já arrasta, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou arrumar mais não Eu vou arrumar mais não Conhecendo o perímetro? É, tô acertando o circuito Você falou que o 13 não baixa Não, mano, acho que é o pneu, mano Primeira volta de aquecimento Tchau, tchau 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 Tchau